Um dado muito revoltante e triste. No Brasil, cerca de 100 crianças e adolescentes são estuprados por dia. E o que é mais revoltante e triste também é que 67% desses casos acontecem dentro de casa. Dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, informam que apenas 7% desses casos são notificados, ou seja, chegam de forma oficial para as autoridades que investigam. Aqui no Espírito Santo, um desembargador do Tribunal de Justiça Estadual desenvolveu um aplicativo que ajuda a denunciar esses crimes tão repugnantes. Você vai saber agora que aplicativo é esse, como é que ele funciona. O nome do aplicativo é Infância Segura. Quem tirou a ideia do papel foi o desembargador Rafael Câmara. A ferramenta pode ser acessada na internet, no site infanciassegura.com.br ou baixada no celular. A plataforma tem os contatos de todos os órgãos capixabas que recebem denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Quando eu percebi que nós temos uma grande rede de proteção à criança, o que é muito bom, com muitos canais de comunicação e denúncia, eu percebi também que as pessoas não sabiam muito a quem recorrer. Então me pareceu oportuna a ideia de condensar todas essas informações, todos esses canais de denúncia, em um aplicativo intuitivo, gratuito, muito leve. E por meio da plataforma também, a pessoa pode ligar direto para os conselhos tutelares de cada cidade, tá gente? O desembargador Rafael Câmara vai fazer um teste pra gente agora, desembargador? Vamos, vamos ligar aqui para o de Vila Velha, região 1, por exemplo, foi o que apareceu aqui agora. É só clicar, vai chamar, o telefone tá na tela e é o mesmo telefone que está no aplicativo. Conselho tutelar. Ei, boa tarde, é o desembargador Rafael Câmara. Eu tô ligando porque o telefone tá aqui no aplicativo Infância Segura e eu tô confirmando se é realmente o telefone do conselho tutelar, tá? É, tá bom. Obrigado. Segundo dados da Polícia Civil, só na Grande Vitória, nos últimos dois anos, foram registrados mais de 3.500 casos de abusos contra crianças e adolescentes. Número que representa cerca de 15% desse tipo de crime, já que nem todas as vítimas tiveram coragem ou oportunidade de denunciar. Isso é, pra mim, a maior barbárie que nós vivemos hoje no Brasil, que é a ideia de que a criança sabe se defender e a criança não sabe. Ela não sabe nem o que tá acontecendo. Vai saber quando tiver muito mais velha e com prejuízos emocionais talvez irreversíveis. A violência sexual infanto-juvenil pode acontecer de duas formas, pelo abuso ou pela exploração sexual. No aplicativo tem uma cartilha da Comissão da Infância e Juventude da OAB Espírito Santo que explica tudo. Quem está por perto, independente de ser parente ou não, deve observar alguns comportamentos da criança ou do adolescente. A criança vai dando sinais, né? Os desenhos em preto e branco, a criança vai ficando retraída, ou ela vai tendo gestos muito sexualizados, né? Então é preciso perceber que a qualquer mudança de comportamento é preciso denunciar. Todo mundo pode usar o aplicativo, mas o Infância Segura foi criado para crianças e adolescentes. Por isso, um visual mais limpo e de fácil acesso. A ideia é permitir que as próprias vítimas, geralmente silenciadas por ameaças e constrangimentos, criem coragem para denunciar. Essa ferramenta, ela é voltada para a criança abusada. É preciso que esse aplicativo esteja no celular da criança, e seja no celular da diretora da escola, e seja no celular do profissional de saúde, do professor, esse aplicativo não é para ficar dentro de casa, porque é dentro de casa que ocorrem os estupros. Olha, gente, é um tema muito delicado para alguns, mas que precisa ser dito, tá? Igual a violência contra a mulher, aqui também a gente tem que meter a colher, e todo mundo tem o dever de denunciar qualquer suspeita. Não pode pagar para ver, né, doutor Rafael? Não pode pagar para ver. Na dúvida, denuncie. O aplicativo está aí para isso. Todos os órgãos de justiça estão preparados para dar toda a prioridade a esse tipo de crime. O que precisa chegar é a informação. E você, criança e adolescente, também pode denunciar. Não fique com medo das ameaças, né, doutor Rafael? O aplicativo, inclusive, foi feito para eles, para elas. É, esse aplicativo pode ser baixado no seu celular, tem vários canais de denúncia, é só denunciar, e se ficar com medo, pode apagar o aplicativo, que a polícia vai fazer o trabalho dela e vai chegar até você. A pele é fundamental para pais, mães, responsáveis. Eu quero pedir a sua compreensão.